Em 15 partidas que certo time de futebol disputou em um campeonato, houve X empates, vou sublinhar, Y derrotas e Z vitórias. Se X, Y e Z formam nessa ordem uma progressão aritmética de razão 2, opa, já sei o que o problema quer, quantos jogos esse time venceu. Show? Maravilha, então vamos lá. Qual é o total de jogos? O total de jogos são 15, tá bom? Deixa eu botar aqui que o total são 15, tá bom? Aí ele diz que ele teve X empates, Y derrotas e Z vitórias. Aí nessa ordem eles formam uma progressão aritmética de razão 2. Então, eu tenho uma PA, progressão aritmética, X, Y e Z, ok? A razão dessa PA vale 2, vou até botar aqui o R é 2, razão, para quem não sabe o que é PA, é aquilo que vai aumentando ou diminuindo. Nesse caso é 2, vai aumentando, tá? Aí ele quer quantos jogos esse time venceu, ou seja, ele quer o valor de Z. Aí você vira para mim e fala, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Gente, por favor, pelo amor de Deus, sem histeria, sem gritaria, sem nervosismo. Anota o que eu vou te falar, cara. Sempre que você tiver uma PA, vou botar aqui, numa PA, vou falar da de 3 termos, tá? Isso acontece com termo ímpar, mas vou falar só da de 3 porque é o caso. Numa PA, com 3 termos, a sua soma é igual ao triplo do meio, termo do meio, tá? Acho que eu fico botando a mão e isso vai acontecer. Termo do meio. Triplo do termo do meio. Sempre, sempre que você tiver uma PA, a soma dela, com 3 termos, a soma desses 3 termos é o triplo do termo do meio, ok? Galera, vamos lá. Quem é o termo do meio aqui? É o Y. Então, gente, se o total de jogos não é a soma de todo mundo, Então, já dá para achar o Y. 3Y é igual a 15. Morreu. É isso. O triplo do termo do meio. 3Y é igual a 15. 3 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, fica 15 divididos por 3. Então, Y vale 5. Show? Acabou. Beleza? Toda PA com 3 termos, a soma desses termos é o triplo do termo do meio. Sempre isso, Renato? Só toda vez, tá? PA com 3 termos. Se forem 5 termos, é o quíntuplo. Se forem 7 termos, é o sétipplo. Sempre assim, quando o total é ímpar. Aí, quando é par, não rola. Só quando é ímpar. Mas vamos falar de 3, que é o que a gente quer. Então, eu sei que o Y é 5. Aí, eu vou vir para cá, ó. Só alegria, velho. Estou fazendo a questão com isso que eu te ensinei aqui em um segundo. Cara, o Y é 5. Você tem que focar em quem você quer. O Y é 5, né? Você quer o Z. O Z é o próximo cara aqui. Né? E como é que eu faço para chegar lá? A razão não é 2. Então, para chegar lá, basta eu somar 2. Acabou. 5 mais 2 dá 7. Acabou. Então, qual é o meu gabarito? Letra C. Marca aí. O V da vitória. Gabarito. Letra C.